Hare Krishna! Tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um videocast do Ramayana aqui no Clube do Dharma. Hoje a gente está dando continuidade, então a leitura aqui da versão romanceada do Ramayana, essa daqui, que é a versão romanceada pelo Krishna Dharma. Link para quem tem interesse em adquirir a obra está aqui na descrição do vídeo. A gente tem lido até agora aqui e parou no capítulo 18, hoje a gente vai ver o capítulo 19. Lembrando que o capítulo que a gente está chamando de 19, porque a gente está enumerando todos os capítulos um após o outro, sem a divisão que é feita no livro, porque no livro é dividida em três partes a obra do Ramayana. A gente está na segunda parte, essa segunda parte é a parte da floresta, e esse capítulo que a gente está lendo, ele equivale ao capítulo 9 da segunda parte aqui do livro, mas a gente está chamando de capítulo 19 porque é o número dos vídeos que a gente está fazendo, então a gente está enumerando conforme os vídeos. Então esse aqui está sendo o capítulo 19. Então o último capítulo que a gente viu aqui do Ramayana foi o capítulo 18 chamado A Luxúria de Ravana é Incitada. Então a gente viu como Kishurpanaka, a irmã de Ravana, ela fez o relato das proezas de Rama para Ravana, falando como ele era poderoso, como seria quase possível derrotar ele, para poder tentar despertar um tipo de inveja em Ravana, um tipo de sentimento que ela sabia que Ravana tinha, que era sentimento de inveja, de competição, de querer derrotar seus inimigos, para fazer com que Ravana fosse incitada então a ir atrás de Rama, para ela poder ser vingada, porque se vocês lembram aí, a Shurpanaka ela teve sua orelha e seu nariz cortado por Lakshmana, mas é porque ela teve o desejo de ficar com Rama, mas Rama falou que não podia porque ele era casado com Sita, aí ele mostrou Sita para ela, ela viu que Sita era muito bonita, ficou com inveja de Sita, quis atacar Sita, mas foi defendida por Lakshmana, que estava ao lado de Sita. E aí teve toda aquela questão, ela chamou os outros Rakshastas, eles foram lá atrás de Rama para tentar se vingar, e Rama, Rama Chandra derrotou todo o exército dos Rakshastas, sobrou sim uns dois ou três, e ela também, porque ela não participou da batalha, então ela foi atrás do seu irmão Urava, que era o mais poderoso de todos, ele tinha todas as bênçãos ali, do senhor Brahma, era quase imortal, e ela relatou para ele todo o ocorrido, toda a força, o poder de Rama, que Rama poderia ser invencível até para ele, e falou da beleza de Sita para ele também. Aí ela conseguiu despertar nele a luxúria, a cobiça por Sita, e também por tentar derrotar Rama, à inveja de Rama. Então hoje, o capítulo de hoje é o seguinte, capítulo 9, ou capítulo 19, o Rápido de Sita. Então, continuando aqui a leitura. Chegando novamente ao elenitério de Maritya, Ravana rapidamente o procurou. Maritya, vestido com peles de veados negros e sentado em meditação, falou surpreso quando viu Ravana. Por que você voltou tão cedo, rei? Espero que tudo esteja bem, Lanka. Maritya pediu que o Rakshastas se sentasse num tapete de grama. Ele ofereceu-lhe comida e bebida, mas Ravana rejeitou com um gesto desdenhoso. Sem dúvida, você se lembra do meu pedido anterior. Ravana disse. Ó Maritya, estou aqui para insistir que você me atenda. Rama não apenas aniquilou meu exército na floresta, mas também atacou e mutilou minha irmã Shurpanakha. Ele deve ser punido por todos os meios. Prepare-se para partir. Você me ajudará no sequestro de Sita. Ravana havia se decidido. Ele ordenou a Maritya que fosse com ele para o eremitério de Rama. Uma vez lá, ele deveria se valer de magias para assumir a forma de um cervo encantador. Ravana calculou que Sita, devido a sua natureza feminina, seria cativada pelo animal e então enviaria Rama para capturá-lo. Assim que Maritya se afastasse Rama de sua esposa, Maritya deveria usar ainda mais seus poderes mágicos, agora para atrair Lakshmana. Imitando a voz de Rama, o Rakshasa deveria gritar angustiado. Quando Lakshmana ouvisse o grito, iria atrás de Rama, deixando Sita desprotegida para Ravana concretizar o seu plano. Ravana colocou-se a zombar de Rama, sabendo que Maritya considerava o príncipe como alguém formidável. Esse homem sem valor foi exilado por seu pai. Abandonando a virtude, ele fez com que minha irmã fosse agredida. Ele é uma desgraça para a classe real e uma ameaça para todos os seres. Seu fim está próximo. Uma vez que ele tinha perdido sua esposa, não terá mais forças. Então eu o matarei sem demora ou dificuldade. O rosto de Maritya empalideceu. Esse era o seu pior medo. Ravana estava empenhado num propósito que certamente resultaria na morte de ambos. Ele encarou Ravana com olhos fixos. Sua boca estava seca e seus membros pareciam dormentes. Ele juntou as palmas de suas mãos e se dirigiu ao rei Rakshasa com uma voz trêmula. Pessoas que falam palavras agradáveis são fáceis de encontrar, ó Senhor. Por outro lado, são raros os que falam palavras para o bem, mesmo que tragam desagrado. Ó Ravana, você claramente não deu ouvidos ao meu conselho anterior. Você não buscou determinar o verdadeiro poder de Rama. Esse abandono de seu dever levará à extinção da raça Rakshasa, não há dúvida. Ravana fechou ainda mais seu semblante. Ele não estava interessado no conselho de Maritya. Ele ouviu com impaciência enquanto Maritya continuava. Rama não foi abandonado por seu pai, nem é desprovida de virtude. Na verdade, ele é dedicado à piedade e à verdade. Ouça enquanto conto sua história. Ele contou a Ravana como o príncipe aceitar o exílio na floresta, de modo a manter a palavra de seu pai. Tanto Maritya quanto Ravana sabiam que guerreiros obtêm poder do comportamento virtuoso. Maritya deixou claro que Rama era a encarnação da virtude. Ele novamente descreveu o poder de Rama e as consequências de enfrentá-lo em combate. Não se lance de cabeça no fogo feroz de Rama, que arde maravilhosamente no campo de batalha. Maritya implorou ao rei Rakshasa. Ao se encontrar com Rama, você abrirá a mão de seu trono, de sua felicidade e de sua própria vida para sempre. A glória de Rama é incomensurável. Você não é capaz de separar Sita e Rama. Isso é tão impossível quanto tentar separar o sol de seu brilho. Oh Ravana, permaneça em paz em Lanka. Não provoque sua própria destruição, junto com a destruição de seus parentes, amigos e todo o reino. Ravana explodiu de raiva. Ele não se importava com os conselhos bem-intencionados de Maritya. Levantando-se, falou asperamente com o temível demônio. Suas palavras, como sementes lançadas em solo estéreo, são infrutíferas. Ninguém me fará mudar de ideia quanto ao meu objetivo de sequestrar Sita. Oh ignóbio Rakshasa! Não perguntei sobre os méritos ou deméritos de minhas intenções. De fato, um rei nunca deve ser aconselhado, exceto quando ele solicita. Eu disse a você o que eu preciso. Tudo o que lhe resta é cumprir o que eu solicito. Ravana reiterou sua ideia. Ele sabia que Maritya poderia, por suas habilidades mágicas excepcionais, transformar-se na criatura de aparência mais maravilhosa. Ele tinha certeza de que seu plano funcionaria. falando lenta e deliberadamente, descreveu a Maritya quais seriam as consequências se ele não cooperasse. Talvez você enfrente algum perigo ao se aproximar de Rama, mas, se você rejeitar meu pedido, a morte em minhas mãos será certa e imediata. Pese isso cuidadosamente na balança da razão, Maritya, e faça o que achar melhor. Maritya tentou uma última vez dissuadir Ravana de seu plano. Quem quer que o tenha aconselhado a confrontar Rama deve ser executado, rei, e não eu. Essa pessoa pecadora, obviamente, deseja apenas sua ruína. Iminente. O ministro que aconselha medidas violentas contra um inimigo poderoso é ele próprio inimigo. Tal conselho trará a destruição do aconselhado e do conselheiro, e, de fato, do próprio Estado. Maritya viu que Ravana estava em silêncio, determinada em seu propósito. Obviamente, seu conselho foi inútil. Maritya deu-se conta de que sua morte estava próxima. Aceitando o destino inevitável, falou destemidamente com Ravana. Sendo um escravo dos seus sentidos, cruel e mal intencionado, você adotou este curso de ação. Pessoas com líderes que não são autocontrolados não podem prosperar mais do que ovelhas protegidas por um chacal. Uma calamidade terrível e imprevista chegou às portas de Lanca, ó rei, e colocará fim à cidade e também a você. Portanto, simplesmente tenho pena de você. Devo cumprir seu pedido. É melhor ser morto pelo inimigo do que executado pelo rei. Já pode me considerar morto no instante em que eu vejo a rama, e considere-se morto com todos os seus seguidores no momento em que carregue Sita para longe. Aqueles que estão à beira da morte não conseguem distinguir entre o certo e o errado. Nenhum conselho pode ajudá-los. Maritia levantou-se lentamente e preparou para ir com Ravana, dizendo Partiremos agora. Ravana se alegrou. Ele ouviu pouco do que Maritia disse. O rei Rakshasa estava pensando apenas em rama e mais particularmente em Sita. Quando ele viu Maritia disposto a seguir seu comando, Ravana o abraçou e disse Aí está meu verdadeiro Maritia. Antes, algum outro demônio deve ter possuído você, roubando-lhe a sua honra. Devemos prosseguir destemidamente em minha carruagem. Depois de terem feitiçado Sita com sua magia, você pode ir para onde quiser. Eu farei o resto. Os dois Rakshasas subiram na grande carruagem, e os burros com cabeças de doentes os carregaram para os céus, Viajando velozmente, logo chegaram à floresta Dandaka. Enquanto circulavam o rio, viram abaixo o Eremitério de Rama. Pousaram nas proximidades e Ravana instruiu Maritia. Agora faça sua mágica maravilhosa, meu amigo. Esperarei aqui. Ravana não tinha intenção de encontrar os dois irmãos imediatamente. Ele queria primeiro roubar e desfrutar Sita, imaginando que isso enfraqueceria Rama. Ravana sabia que Rama logo viria atrás dele, mas isso lhe daria a oportunidade de avaliar as forças e fraquezas de Rama e de seus homens. O Rakshasa se sentia confiante de que poderia enfrentar Rama na segurança de Lanka, cercado por suas tropas poderosas. Depois de se transformar num asseta humano, de cabelos emaranhados e vestes simples, ele esperou na floresta perto do Eremitério de Rama. Enquanto isso, Maritia transformou-se em um cervo mágico. Sua cabeça era parcialmente branca e parcialmente escura, com chifres semelhantes a safiras. A parte superior de seu focinho tinha a tonalidade de um lótus vermelho, enquanto a parte inferior tinha a tonalidade de um lótus azul. Seu corpo, perfeitamente formado, tinha pernas brancas esguias, com cascos como joias pretas e brilhantes. A barriga do veado era azul e escura e os flancos eram dourados. Por toda sua pele brilhante havia vários pontos semelhantes a pedras preciosas. Sua cauda parecia um arco-íris e ele olhava ao redor com olhos que brilhavam como diamantes. Naquela forma de cervo, Maritia vagava lentamente sem destino. Outro cervo aproximou-se dele, mas correu rapidamente para longe, percebendo que não era realmente um cervo. Maritia controlou vigorosamente sua natureza rakshasa, que o impeliu a matar e comer o cervo que se aproximara dele. Mordiscando folhas aqui e ali, ele foi para a região do Eremitério de Rama. Cita estava fora da cabana colhendo flores. Não demorou até que ela o avistasse o veado de aparência maravilhosa. Vendo que havia chamado a atenção dela, Maritia alegremente se aproximou de Cita e afastou-se novamente. Enquanto o cervo saltitava, a mente de Cita ficou encantada. Seus olhos a recalaram de admiração enquanto ela examinava a forma deslumbrante daquele animal mágico. Ele parecia iluminar a floresta por todos os lados enquanto se movia com graça e elegância, fazendo sons agradáveis aos ouvidos. Cita gritou, Rama, venha rapidamente, meu senhor, e traga Lakshmana. Aqui está um espetáculo para os olhos. Ouvindo Cita chamá-los repetidamente, os dois príncipes foram até ela e viram o veado. Lakshmana desconfiou-se de imediato. Esse animal não pode ser um cervo. Jamais se viu em lugar algum da terra um cervo assim. Esse animal, semelhante a uma joia, é certamente um rakshasa disfarçado. Suspeito que seja Maritia. Isso é muito provável. Lakshmana se lembrou de como Rama poupara a vida de Maritia anteriormente. Ele sabia que o demônio era muito capaz em misticismo e suspeitava fortemente que algum plano maligno estava em andamento. Mas Cita estava cativada. Ela interrompeu Lakshmana. Ó Rama, esse animal maravilhoso roubou minha mente. Por favor, traga-o para mim. Eu adoraria mostrá-lo para minhas sogras e seus irmãos. Quando voltarmos a Iodia, podemos mantê-lo no palácio como um animal de estimação. Não acho que uma criatura tão bonita possa ser um rakshasa. Meu senhor, quero que esse animal dócil seja meu. Cita implorou repetidamente a Rama que capturasse o veado que ainda se encontrava por perto. Rama se sentiu obrigado a atender sua esposa. Ele se voltou ao Lakshmana. Querido irmão, veja como esse cervo criou um desejo tão ardente em Cita. Devo tentar pegá-lo para ela. Nunca antes vi um cervo assim. Isso é muito incomum. Se, como você diz, trata-se de um rakshasa disfarçado, deve ser condenado à morte. Portanto, devo persegui-lo por essa floresta. Eu o trarei vivo ou, tendo determinado que se traga de um rakshasa, eu o matarei com minhas flechas afiadas. Assim, eu talvez possa ao menos presentear Cita com sua pele maravilhosa. Rama pediu a seu irmão para ficar perto de Cita e protegê-la enquanto ele estivesse na caçada. Como Lakshmana, ele também temia um ataque dos rakshasas. Ele disse a Lakshmana que Jatayu estava por perto e que poderia ajudá-lo se preciso fosse. Rama, então, prendeu sua espada em seu cinto e, depois de amarrar suas duas aldiavas, empunhou seu arco. De imediato, foi em direção ao cerro. Com medo, Maritia embrenhou-se rapidamente para a floresta densa. Rama o perseguiu, correndo por entre as árvores com destreza e rapidez. Mas Maritia era ádio na fuga, às vezes aparecendo por um momento e depois desaparecendo por mais uma vez. Agindo exatamente como um cervo, ele saltava alto no ar e olhava ao redor com medo. Dessa forma, Maritia levou Rama para bem longe de seu Eremitério. Rama sentiu-se impotente vendo o cervo mantendo uma distância constante dele. Rama parou e se apoiou numa árvore exausto e suando. Ele decidiu que a avaliação de Lakshmana estava correta. Esse não poderia ser um cervo comum. Ele já o teria capturado se fosse. Rama concluiu que o cervo era certamente um rakshasa. Vendo-o emergir de um aglomerado distante de árvores, assim como a lua surge por detrás das nuvens, Rama avaliou-se de uma flecha. Ele embuiu aquela flecha com o poder celestial e atirou contra o cervo. O disparo cruzou o ar brilhando como fogo em busca de seu alvo. Num instante, atingiu Maritia perfurando seu coração. O rakshasa saltou tão alto quanto uma palmeira e gritou de dor. Quando caiu ao chão, reassumiu sua verdadeira identidade. Rama correu em direção ao moribundo o rakshasa. Maritia ouviu-se aproximando e se lembrou da instrução de Ravana. Com o último suspiro, soltou um grito que pôde ser ouvido por quilômetros, imitando perfeitamente a voz de Rama, que ele lembrava vividamente de seus encontros anteriores. Maritia gritou, Lakshman, preciso de sua ajuda! Sita! Com aquele grito final, o rakshasa morreu. Sua forma gigantesca prostrada no chão estava coberta de sangue. Rama estava diante do falecido rakshasa, cheio de apreensão. Isso era, obviamente, uma conspiração dos demônios. Quando Lakshmana e Sita ouviram aquele grito, ficaram confusos. Rama olhou para o corpo robusto de Maritia. A voz de um rakshasa era centena de vezes mais poderosa do que a de um homem. Rama estava perseguindo o veado por pelo menos uma hora e estava a quilômetros do eremitério. A única coisa a fazer era voltar às pressas. Rama imediatamente começou a refazer seus passos, pensando em Sita, temendo pelo pior. No eremitério, Lakshmana e Sita ouviram o grito do rakshasa. Sita ficou ansiosa, virando-se para Lakshmana, que se mantinha inteiramente calma, ela disse. Você não ouviu o choro do seu irmão? Certamente ele caiu nas mãos dos demônios, assim como um touro pode ser atacado por um grupo de leões. Oh Lakshmana, parta rapidamente em socorro de Rama. Meu coração está disparado e tenho dificuldade em respirar. Por favor, aja rapidamente. Lakshmana não saiu do lugar. Ele se lembrava da instrução de Rama de que ele deveria fazer a guarda de Sita. Ele não temia por Rama e considerou que o grito fora proferido por algum demônio. Sita ficou ainda mais ansiosa quando viu Lakshmana imperturbado. Desconcertada pelo medo, ela falou com raiva. Oh filho de Sumitra, você é um inimigo disfarçado de amigo. Por que você está feliz em ver a situação de seu irmão? Certamente você deseja me possuir. Daí você não se apressar em ajudar Rama. Qual é o valor de me proteger quando nosso líder está em tal perigo? Sita tremia de medo e foi tomada por um choro soluçado. Lakshmana se magoou com as palavras dela e tentou tranquilizá-lo. Seu marido não pode ser vencido, nem se os deuses e demônios se reúnam em grande soma, oh gentil princesa. Rama não pode ser morto em uma luta por nenhum ser criado. Quanto a isso, não há dúvidas. Não fique ansiosa. Rama retornará em breve, logo depois de matar o Rakshasa que assumiu a forma de veado. Não tenho dúvidas que o grito foi proferido pelo Rakshasa. Lakshmana estava certo de que Rama não corria perigo. Foi capaz de entender que o demônio fora morto por Rama e imitar a voz de Rama no momento da morte. Depois que Rama aniquilou o exército do Rakshasa em Dhanastana, os Rakshasas devem ter formulado um plano de vingança. Lakshmana tentou explicar isso a Sita, mas ela se irritou ainda mais. Ela ardia como um incêndio e seus olhos estavam vermelhos de raiva. Temendo que algo acontecesse com Rama, ela estava confusa. Apesar de seu respeito pelo virtuoso e gentil Lakshmana, que nunca a olhara no rosto, sua ansiedade por Rama a fez repreendê-lo duramente. Oh Lakshmana, você é repulsivo e impiedoso. É óbvio que você não se importa com seu irmão. Na verdade, está feliz por vê-la em perigo. Posso entender que você tem ocultado sua verdadeira natureza. Fingindo nutrir a amizade por Rama, você sempre me cobiçou. Seu desejo pecaminoso nunca será satisfeito. Desistirei de minha vida bem diante de seus olhos. Depois de ter sido esposa de Rama, como eu poderia aceitar um homem ordinário e perverso como você? A tristeza de Lakshmana era imensurável. Sita era-lhe tão adorável quanto Rama. Ele não conseguia nem imaginar o que ela estava sugerindo com suas palavras. Sua mente disparou em pensamentos desorientada pela agonia. Ele não podia permanecer junto de Sita naquela condição. Suas palavras eram insuportáveis. Como ela pôde fazer tais acusações, ele não viu alternativa a não ser ir em busca de Rama. Contudo, o que aconteceria com Sita? Temeroso e irritado com o castigo de Sita, Lakshmana controlou sua mente e respondeu. Suas palavras me perfuram como uma flecha de aço aquecido. Não posso discutir com você, visto que você é uma divindade para mim, princesa. Infelizmente, parece que a natureza das mulheres é inconstante e dada ao sentimentalismo. Embora eu tenha certeza de que estou certo, devo seguir um curso perigoso impulsionado por suas palavras duras. Partirei em busca de Rama, mas temo que eu não a encontre aqui uma vez que eu esteja de volta. Sita continuou a gritar, dizendo a Lakshmana, nunca ficarei com outro homem na ausência de Rama. Eu preferiria me afogar no rio, cair de um precipício alto ou entrar no fogo ardente. Lakshmana ficou furioso com as insinuações de Sita. Ele tentou confortá-la, mas ela não disse nada. Ele orou as divindades da floresta pedindo para protegê-la. Então, curvando-se a ela de mãos postas, saiu para procurar por Rama, com as palavras de Sita ainda ecoando em seus ouvidos. Assim que Lakshmana partiu, Ravana saiu do esconderijo. Em uma forma humana, ele se aproximou de Sita, que estava sem Rama e Lakshmana. Assim como a escuridão logo vence o crepúsculo, quando a noite está desprovida do sol e da lua. Ele viu a jovem princesa sentada e chorando na frente de sua cabana. Quando ele se aproximou, todos os animais fugiram em todas as direções. Mesmo a brisa não soprou e o rio diminuiu sua correnteza até as águas quase pararem. Com a aparência de um homem santo, Ravana, era como um poço profundo coberto por grama. Ele olhou detidamente para Sita, maravilhado com sua beleza. Enquanto olhava para ela, o demônio foi perfurado pela flecha de cupido. Cantando continuamente mantras védicos, ele se aproximou da bela consorte de Rama. Em seu disfarce de Brahman e a seta, ele se colocou diante de Sita e elogiou de várias maneiras. Ó dama belíssima, você possui o esplendor de ouro e prata adornados com gemas celestiais. Ravana falou poeticamente com sua voz profunda, ressoando ao redor do bosque. Sua forma é radiante e seu rosto, seus olhos e seus membros delicados são como muitas flores de lodos a desabrocharem. Você é uma deusa ou uma psara descida do céu? Seu corpo é perfeitamente constituído e seu rosto se parece com a lua cheia. Com seus olhos escuros, lábios carnudos e dentes de pérolas, você conquistou meu coração. Minha mente foi roubada por sua beleza, que certamente é incomparável em qualquer lugar nos três mundos. Ravana pensou que atrairia Sita dirigindo-lhe muitos elogios. Sua mente estava cheia de luxúria. Com olhos bem abertos, ele continuou. Por que você reside numa floresta escura, frequentada por feras e assombrada por horakushaças? Você merece viver no topo de um magnífico palácio de ouro. Jardins cheirosos devem ser seu lugar de descontração e não florestas terríveis. Diga-me, ó moça encantadora, quem é você e quem é seu protetor? Você é a consorte de alguma divindade poderosa? Por que você está sozinha nessa região perigosa? Sita olhou por cima e viu Ravana vestido como uma seta. Ela havia encontrado vários brâmanes durante sua estada na floresta e não ficou surpresa ao ver mais um. A princesa piedosa e de coração aberto ofereceu a Ravana um assento e água para lavar seus pés. Agindo perfeitamente de acordo com os códigos religiosos, ela foi buscar comida na cabana e a colocou diante dele dizendo, Um prazer servir a você. Ravana a observou de perto. Ele ficou surpreso com sua graça e elegância. Ele decidiu que a levaria consigo à força se necessário. Enquanto servia seu convidado inesperado, Sita olhou ao redor em busca de sinais do retorno de Rama, mas tudo o que o viu foi a vasta floresta verde. Ela começou a responder as perguntas de Ravana. Eu sou a filha de Janaka, rei de Mitrila, e meu nome é Sita. Sou a consorte do honradíssimo Rama, um príncipe de Ayodhya. Com ele e seu poderoso irmão Lakshmana, resido aqui pacificamente. Com um coração ingênuo e honesto, Sita lhe contou como ele e Rama passaram a viver na floresta. Ela explicou tudo resumidamente e, por fim, disse, Em breve, meu marido e seu irmão estarão de volta, trazendo com ele variedades de produtos florestais. Descanse aqui um pouco e eles, sem dúvida, irão mantê-lo suntuosamente. Mas diga-me, sábio, quem é você e como chegou a esta floresta solitária? Ravana decidiu revelar sua verdadeira identidade. Ele se levantou e respondeu com orgulho. Eu sou Ravana, o célebre governante de todos os Rakshasas. Os deuses, demônios e seres humanos se aterrorizam ao ouvir meu nome, ó Sita. Agora que vejo você, ó mulher lindíssima, não posso mais encontrar algum prazer em estar com minhas próprias consortes. Torne-se minha rainha principal. Passearemos à vontade em Lanka, minha cidade de ouro. Você viverá num esplêndido palácio adornado com joias, e cinco mil servas estarão a seu dispor. Sita ficou chocada. Encoleirizada, disse o Rakshasa. Fiz o voto de seguir Rama, que é inabalável como uma grande montanha, tão poderoso como Indra e tão sábio como Brhaspati. Sou incapaz de me desviar do serviço a Rama. Ele é virtuoso e sempre fiel à sua palavra. Sou dedicada a Rama, que nunca abandona seu devotado servo. Eu pertenço àquele Rama que é como um poderoso leão e que destrói seus inimigos com facilidade e sem demora. Como você, ó Ravana, um chacal foi tão descarado a ponto de me cobiçar. Sita olhou com destem para Ravana, que lhe devolveu um olhar de desejo. Ela sentiu seu estômago revirar. Que criatura nojenta! Como ele era capaz de se imaginar e ir embora com ela? Que vergonha ele fingir ser um brahmana e a seta, o mais santo dos homens! Ela falou enraivecida. Tocar-me é tão possível quanto tocar o sol radiante. Seu desejo certamente causará sua morte, ó Vila-Urakshasa. Você procura extrair o dente das mandíbulas de um leão poderoso e faminto. Você deseja carregar, numa das mãos, o enorme monte Mandara. Você deseja atravessar o oceano anado, tendo amarrado em seu pescoço um pedregulho. Ao desejar roubar a amada consorte de Rama, está tentando arrebatar o sol e a lua com nada além das próprias mãos. Sita reprovou Ravana repetidas vezes. Ela o desprezou e zombou dele com palavras duras, alertando-o acerca das consequências de suas más intenções. Depois de me habitar, para onde você iria? Como você me manterá cativa quando Rama estiver no campo de batalha com o arco em mãos? Seu poderio patético não é nada comparado ao poder de Rama. Ao lado de Rama, você é como um corvo em comparação com Garuda. Sita tremia como uma muda assoprada por uma chuva de vento. Ela se afastou de Ravana e orou para que Rama voltasse rapidamente. O Rakshasa, provocado por suas palavras duras, começou a se gabar de sua própria força. Eu ganhei de Coveira a cidade celestial de Lanka, afugentando-o com meu próprio poder. Ora, até mesmo tirei dele o Pushpaka, seu famoso aeroplano, que é muito belo e pode voar para qualquer lugar conforme a vontade de quem o conduz. Onde quer que eu esteja, o sol retém seus fortes raios. O vento sopra suavemente e os rios ficam parados e calmos. Ravana tentou intimidar Sita. Ela estava aborrecida porque ela não estava interessada nele. Como ela poderia permanecer ligada a Rama, um humano insignificante, quando Ravana, o imensamente poderoso rei dos Rakshasas, buscava seu favor? Certamente, ela não sabia de sua força e de suas façanhas. Até os deuses temiam seu olhar aborrecido. E além do seu poder, o que dizer de suas riquezas sem fim? Ravana descreveu a cidade de Lanka, enfatizando seus inúmeros palácios de ouro. Venha comigo para Lanka. Ó princesa, lá você desfrutará de delícias humanas e celestiais que nunca imaginou. Você logo esquecerá o mortal Rama, cuja vida está quase no fim. Rama perdeu tudo e, sem poder, vive com medo na floresta. Posso me livrar dele com um único dedo. Por sua boa sorte, Ravana está aqui em pessoa para suplicar o seu amor. Aceite-me, Sita, e abandone o inútil Rama. Sita não conseguia nem mesmo olhar para Ravana. Ela cerrou os punhos e enrubeceu profundamente e colocou-se a responder o demônio com severidade. Ela lhe disse que tão logo ao colocasse as mãos sobre ela, ele morreria pelas mãos de Rama. Chorando e chamando por Rama, ela se afastou do Rakshasa. Ravana ficou furioso. Ele bateu uma mão contra a outra e bradou. Rakshasa e bradou. O Rakshasa, então, assumiu sua forma original, com dez cabeças e vinte braços. Ele se aproximou de Sita e disse Olhe para mim, mulher orgulhosa. Eu posso erguer o solo, beber o oceano e matar até a morte personificada. Os olhos vermelhos de Ravana queimavam como fogo. Vestindo uma túnica vermelha com finos ornamentos de ouro, ele parecia uma nuvem escura iluminada por um raio. Perdera toda a paciência e falou com raiva para Sita que tremia diante dele. Aqui está um marido que a merece. Que a merece, ó encantadora. Cuidarei bem de você e nunca farei nada que não seja de seu agrado. Deixe de lado o inútil Rama e me sirva. Você não merece uma vida na floresta. Desista de sua afeição pelo humano que está prestes a morrer e se torne a rainha de Lanka. Ravana não tinha intenção de deixá-la para trás, mas Sita claramente não iria com ele de boa vontade. Ele teria que a levar à força. O demônio agarrou a delicada Sita pegando seu cabelo com uma mão e suas pernas com outra. Ao vê-lo parecido com a morte, com braços poderosos e dentes afiados, todas as divindades da floresta fugiram. Naquele momento a carruagem de Ravana se fez presente, puxada por suas mulas de aparência terrível. Ravana tomou Sita nos braços, repreendendo-a severamente e a colocou na carruagem. Sita se contorcia nas mãos de Ravana. Quando a carruagem subiu, ela chamou por Rama ao limite de sua voz. Sita, perturbada pela dor e angústia, Sita chorou como uma mulher ensandecida. Ó Lakshmana, onde você está? Estou agarrada? Estou sendo agarrada por um perverso Rakshasa. Ó Ravana, ó Rama, sua vida foi sacrificada pela virtude. Como então você não me vê sendo levada injustamente? Você sempre castiga os ímpios. Por que motivo então você não pune Ravana e sua maldade? Sita começou a chamar, a clamar pelas árvores. Ela chorou para as divindades do rio e da floresta, para os animais e pássaros, pedindo a todos que contassem a Rama o que acontecera. Voltando-se para Ravana, ela disse Os frutos de seus atos pecaminosos não são recebidos imediatamente, o Rakshasa, mas, com o tempo, destroem o perpetrador até as raízes. Ora, Ravana, seu tempo está próximo do fim. Rama certamente me resgatará e colocará fim à sua vida. Quando a carruagem já voava muito alto, Sita olhou para baixo e viu Jatayu empoleirado em uma grande árvore. Ela o chamou. Ó pássaro, ajude-me. Estou sendo levado por um terrível Rakshasa. Não tentei impedi-lo. Não tente impedi-lo. Ele é muito poderoso. Encontre Rama rapidamente. Jatayu olhou para cima ao ouvir a voz de Sita. Ele viu a carruagem com Ravana e Sita a bordo. Da árvore, ele chamou pelo Rakshasa, que ele reconheceu de imediato. Ó Ravana, sou o rei dos abutres, Jatayu. Sou poderoso e devotado à virtude. Não permitirei que você rapte Sita na minha presença. Você, que também é um rei, não deve levar a esposa de Outrem, violando os códigos eternos da moralidade. Jatayu voou de seu poleiro, continuamente repreendendo Ravana e o lembrando do que se dera com cara e do Shana. Voando, tinha a mesma rapidez que a carruagem de Ravana. Ele falava bem alto, perturbando a mente do demônio. Liberti Sita agora, ó mente maligna. Você colocou o laço da morte em volta do seu pescoço. Você amarrou uma cobra venenosa em seu traje. Ó tolo, seu ato não lhe trará nem nada além de sofrimento. Se Rama estivesse aqui, você não conseguiria pegar Sita valendo-se de sua força, assim como ninguém pode alterar um texto védico por força da lógica. Jatayu estava furioso e desafiou Ravana. Estou aqui para impedir seu intento, caçador da noite. Fique, Luth. Embora eu esteja velho e fraco, não posso ver você levar essa princesa embora. Atingido por meu bico, você cairá de sua carruagem, assim como um fruto maduro cai de uma árvore. Quando Ravana ouviu o desafio de Jatayu, virou sua carruagem em direção a ele e avançou furiosamente contra o rei dos pássaros, chovendo sobre ele muitos golpes de seus vinte braços. Mas Jatayu mergulhou no ar e evitou o ataque de Ravana. Então atacou Ravana com suas garras afiadas. Enquanto o grande pássaro gritava, Ravana bramia. O confronto entre os dois combatentes foi tumultuado e assustador de se testemunhar. Parecia um encontro entre duas montanhas aladas. Ravana disparou flechas de aparência terrível, que voaram pelo ar como rajadas de fogo. Jatayu foi subitamente atingido por centenas de flechas afiadas. Ignorando seus ferimentos, avançou contra Ravana, infligindo-lhe muitos ferimentos com o bico e as garras. Jatayu então quebrou o grande arco de Ravana, que era encrustado de joias. Caindo do céu, o artefato parecia estrelas cintilantes. Ravana rapidamente encordoou um novo arco e disparou milhares de flechas contra Jatayu, cobrindo inteiramente seu corpo. O rei dos pássaros parecia abrigado em um ninho. Ele se livrou da rede de flechas batendo suas asas e novamente voou para a carruagem de Ravana. O grande pássaro arrancou as cabeças e das mulas de Ravana e, com um golpe de seu bico, matou o cocheiro, repetidamente subindo em voos rápidos. Então, atirando-se para baixo, Jatayu esmagou a carruagem de Ravana. Quando sua carruagem caiu em pedaços, o Rakshasa agarrou Sita e caiu no chão. Os deuses, testemunhando a batalha do alto, aplaudiram Jatayu. Então, Ravana se ergueu novamente no ar. Em dois de seus braços ele segurou Sita, enquanto em outro braço segurava sua espada medonha. Ele enfrentava Jatayu, que mais uma vez repreendia o demônio com palavras. Seu ato é condenado por todos os homens virtuosos, trovejou Jatayu. Em você não há nada de heróico. Você é simplesmente um ladrão e, como tal, será capturado e punido por Rama. Oh, covarde, você se espera sobreviver? Como você espera sobreviver? Certamente foi apenas para a aniquilação dos Rakshasas que você roubou Sita. Espere um pouco e Rama retornará. Ou lute comigo agora, Ravana, pois nunca permitirei que você leve Sita. Jatayu voou em direção ao Ravana. Ele rasgou as costas do demônio com suas garras e bicou fortemente sua cabeça. O destemido pássaro puxou o cabelo do Rakshasa e o arrastou. Ravana tremia de raiva. Seus olhos brilharam e seus lábios se contraíram. Atormentado por Jatayu, determinou-se a matá-lo. Ele correu até o pássaro e o golpeou severamente com seus punhos. Jatayu reagiu e arrancou os dez braços esquerdos de Ravana, mas foi em vão. Tão logo os braços cairam ao chão, outros dez braços cresceram de imediato em seu lugar, como serpentes saindo de um formigueiro. O Rakshasa então soltou Sita no chão e disparou em direção a Jatayu. Primeiro golpeou a gigante ave com socos e chutes. Em seguida, pegando sua espada afiadíssima, cortou as asas de Jatayu. O grande abutre caiu ao chão, certamente com pouco tempo de vida. Seu peito branco avermelhou-se devido ao sangue, fazendo-o parecer uma grande nuvem tingida pelo sol poente. Sita gritou e correu em sua direção. Afagando suavemente a cabeça dele, ela chamava por Rama. Meu senhor, onde você está? Você não vê essa terrível calamidade? O céu está cheio de maus presságios. Venha rápido! Aqui jaz o bravo de Atayu, mortalmente ferido por minha causa. Ó Rama! Ó Lakshmana! Venha me salvar! Sita chorou amargamente. Do céu, Ravana viu que seu adversário fora vencido. Ele desceu rapidamente e foi em direção a Sita. Ela fugiu e abraçou uma árvore gritando. Abraçem-me, árvores! Abraçem-me! Ravana agarrou-a com força pelos cabelos. Nas garras de seu próprio destino, ele arrastou Sita para longe, enquanto ela gritava repetidamente. Rama! Rama! Naquela hora, o vento parou de soprar e o sol parecia sem brilho. Toda a criação parecia fora de ordem e uma densa escuridão envolveu as quatro direções. Brahma viu por sua visão divina que Sita fora agarrada violentamente por Ravana. Brahma disse aos deuses, Nosso propósito foi cumprido. Os grandes sábios da floresta também viram Sita sendo capturada. Sabendo que a destruição de Ravana era iminente, eles se sentiram agoniados e alegres ao mesmo tempo. Ravana segurou Sita com força e voou em direção a Lanka. Com seu corpo brilhando como um ouro derretido e adornado com ornamentos de pedras preciosas, Sita parecia um relâmpago em uma nuvem negra. Ravana, por sua vez, parecia uma montanha escura iluminada por fogo. Ravana viajava apressadamente em direção à sua cidade. O rosto de Sita pressionado contra Ravana parecia a lua cheia dividindo uma nuvem. Ela chorava continuamente e gritava por rama. Pétalas de lótus choviam de sua guirlanda esmagada. Uma tornozeleira... Opa, peraí. Ela chorava continuamente e gritava por rama. Pétalas de lótus choviam de sua guirlanda esmagada. Uma tornozeleira de ouro caiu de seu pé como o clarão de raio. Seu colar de pérolas também caiu de seus seios, parecendo gandes descendo do céu. Enquanto Ravana voava sobre as copas das árvores, as folhas tremiam violentamente, parecendo dizer a Sita. Não tenha medo. As lagoas da floresta, com seus lótus desbotados e peixes inquietos, pareciam se lamentar pela princesa. Leões e tigres, juntos de pássaros e outras feras, corriam furiosamente atrás de Ravana, seguindo sua sombra. As montanhas choravam seus riachos e seus picos pareciam seus braços erguidos. As montanhas pareciam gritar quando Ravana passava deslocando o vento. Testamunhando Sita presa nas garras do monstro de dez cabeças, as divindades da floresta choraram e seus corpos treminham de medo. Sita, com o rosto pálido e os olhos vermelhos, censurou Ravana. Você não se envergonha? Recorrendo apenas à furtividade e trapaças, você roubou a casta esposa de outro. Ó covarde! Você matou o velho em defesa de Atayo e agora foge com medo de Ravana. Você se orgulha de sua coragem, mas as pessoas em todo o mundo o rebaixarão, ó demônio desprezível. Sita se debatia nas garras de Ravana. Ela preferia cair do céu e morrer a ser carregada por ele. Ela censurava o demônio continuamente, incitando-o a voltar e lutar contra Rama e Lakshmana. A princesa chorosa disse a ele que de nada adiantava levá-la para Lanka, pois ela logo morreria caso não pudesse ver Rama. Ravana, ignorando suas palavras ásperas, continuou a carregá-la pelos céus. Enquanto voavam, Sita olhou para baixo e avistou logo à frente um grupo de grandes macacos sentados no pico de uma montanha. Ela tirou o véu de seda de sua cabeça e rapidamente amarrou no tecido os seus braceletes de ouro e outras joias brilhantes, deixando cair o pacote exatamente quando Ravana sobrevoava os macacos. Sita esperava que eles encontrassem Rama e mostrassem a ele as joias. Dessa maneira, ele saberia em que direção Ravana seguira. O rei Rakshasa não percebeu o véu sendo jogado por Sita, mas os macacos o avistaram quando ele caiu. Eles olharam para cima e viram Ravana passando em grande velocidade com a bela princesa em seus braços. O rei Rakshasa percorreria o céu como uma flecha disparada de um arco, cheia de alegria. Corria para sua própria destruição, cruzando o temível oceano que fervilhava de tubarões e outros animais aquáticos ferozes, seguia em direção à sua cidade celestial. Enquanto voava, o vento morreu e as ondas do oceano pararam devido a temerem-no profundamente. Os muitos Siddhas e Charanas, no céu, que testemunharam o voo de Ravana com Sita, disseram Isso marca o fim de Ravana. Logo Ravana chegou a Lanka e entrou em seu palácio, indo imediatamente para as acomodações mais distantes, onde mantinha suas muitas esposas. Lá, falou com os Rakshasas encarregados de protegerem suas mulheres. Tome cuidado para que nenhum homem olhe para Sita, dele todo artigo de prazer no mesmo instante em que ela peça. Ouro, pedras preciosas, pérolas, sedas, tudo o que ela desejar deve ser fornecido. Quem a menosprezar ou aborrecer, com intenção ou por acidente, certamente não tem amor pela própria vida. Ravana, então, saiu dali e rumou para suas acomodações pessoais. Ele convocou oito de seus generais mais poderosos. Depois de elogiá-los por sua força e bravura, ele disse Equipados de muitas armas, vão prontamente até Dandaka. Procurem Rama e observem-no de perto. Fiquem atentos, pois Rama destruiu sozinho todo o exército que eu havia alocado naquela floresta. Em razão disso, sinto uma raiva que me queima por dentro. Essa raiva só será acalmada quando Rama estiver morto. Morto por minhas próprias mãos. Portanto, vocês devem aprender sobre os pontos fortes e fracos de Rama. Relatem-me isso e eu farei o que for necessário. Ravana deu-lhes instruções detalhadas ao mesmo tempo que os enaltecia repetidamente com palavras agradáveis. Os poderosos rakshas, então, ficaram invisíveis e partiram em direção à floresta Dandaka. Ravana, apesar de ter consolidado uma amarga inimizade com Rama, sentia-se seguro e feliz consigo mesmo. Ele decidiu visitar seus aposentos internos, onde Sita estava alojada. Apaixonado pela princesa de olhos escuros, correu para vê-la. Ravana encontrou Sita banhada em lágrimas e caída ao chão entre as rakshases. Ela parecia uma corça cercada por vários cães de caça. Muito embora ela não quisesse, Ravana obrigou que a carregassem a força para ele lhe mostrar seu palácio. Compreendendo um grande número de construções brilhantes, sustentadas por pilares de marfim, ouro e cristal, o palácio era surpreendente de se ver e muito agradavelmente. Ravana levou Sita pela magnífica escadaria central de ouro, mostrando a ela a vasta extensão de sua residência. As paredes eram encrustadas de gemas celestes que emanavam um brilho intenso iluminando todo o palácio. Em cada nível do palácio de Ravana, havia quartos decorados de forma diferente e destinados a evocar diferentes estados de espírito. O palácio ressoava com a música agradável de tambores e outros instrumentos. Vários perfumes corriam pelo ar. Havia fontes e lagos cercados por flores de todos os tipos. Na esperança de seduzi-la, Ravana falou com Sita. Tenho sob meu controle milhões de rakshasas. Dez mil deles são meus servos pessoais. Minha cidade se estende por mais de mil quilômetros e é construída em toda parte com ouro e pedras preciosas. Tudo o que tenho agora entrego a você, adorável princesa. Você é mais querida a mim do que a minha própria vida. Torne-se minha esposa e a rainha de todas as mulheres que são minhas. Qual é a utilidade de se manter apegado a Rama, que está privado de seu reino, é dado a austeridades e viagens sem nenhum animal ou quadriga? Ravana tentou por muito tempo impressionar Sita. Ele se gabou de seu poder, dizendo-lhe como ele poderia conquistar até os deuses no céu. Ravana também zombou de Rama de várias maneiras, dizendo que ele não seria capaz de chegar a Lanka nem em pensamento. De fato, gabou-se de Ravana, não havia ninguém em nenhum lugar dos três mundos que agora pudesse resgatar Sita. Portanto, ó donzela encantadora, divida comigo todos estes prazeres celestiais. Vou livremente comigo no Púspaka. Deixe de lado qualquer lembrança relativa a Rama, cuja vida está prestes a terminar, pois somente eu mereço você como esposa. Por algum tempo, Sita apenas ficou sentada, chorando, um choro soluçado e sem olhar para Ravana. Ela não desejava falar com ele. Contudo, vendo sua insistência, ela se recompôs e se dirigiu a ele com reprovação. Ó demônio pecaminoso, se você tivesse ousado colocar suas mãos sobre mim na presença de Rama, você agora estaria prostrado no campo de batalha. Desista de sua vanglória, sua vida está prestes a terminar. Sua fortuna real também está acabada. Sua força e inteligência também se foram. Logo, uma chuva de flechas recairá sobre Lanka, aniquilando as tropas de Rakshasas. Graças a você, ó Rakshasa perverso, logo tudo que se ouvirá nessa cidade será o pranto de viúvas. Sita falava furiosamente com Ravana. Como ele ousava sugerir que ela abandonasse Rama para ficar com ele. Ravana era como um corvo tentando roubar uma oferta de sacrifício em meio a uma assembleia de Brahmanes. A mente de Sita jamais contemplaria, nem mesmo por um único momento, um ato pecaminoso. Foi apenas com profundo pesar que ela olhou para Ravana, alguém totalmente alheio à virtude. Ele podia prendê-la ou matá-la como quisesse, pois Sita não via valor em uma vida sem Rama. Ao ouvir as cruéis palavras de Sita, Ravana sentiu um arrepio. Ele falou de forma ameaçadora. Ó mais bela de todas as beldades, ouça meu aviso. Se você não se render a mim dentro de um ano, você será morta pelos meus cozinheiros e servida como meu almoço. Depois de assim dizer, Ravana saiu furioso. Ele instruiu as Rakshasis a desfazerem o orgulho dela. Por ameaças terríveis alternadas com palavras suaves, domestiquem essa senhora como se domassem um animal selvagem. Ele lhes disse para mantê-la em seus belos jardins, que estavam cheios de árvores carregadas de frutas e flores. Elas deveriam protegê-la cuidadosamente e continuar a informá-la sobre o poder e a glória de Ravana. Gradualmente, sua mentalidade mudaria. Caso contrário, ela seria condenada à morte. Ravana partiu com raiva, com seus passos fazendo a terra tremer. Levada até o interior de um pomar, Sita jogou-se ao chão em prantos. Sentia-se dominada pela dor e não havia paz em seu íntimo. Ameaçada pelas mulheres rakshasas, que tinham corpos e rostos deformados, ela era como um veadinho nas garras de tigresas. Com sua mente absorta em rama, desmaiou, oprimida pelo medo e pelo pesar. E assim termina o capítulo 19, intitulado O Rápido de Sita. Então é isso, pessoal. Então a gente viu aqui, essa que é uma das partes mais famosas do Uramay, né? Que é quando Sita é raptada, quando Maritia se transforma num animal belíssimo, um tipo de veado místico, né? E ela desperta o desejo de Sita, de obtê-lo, e aí ela pede, insiste pra rama ir atrás dele. E nisso aí, Ravana se disfarça de um brahmane, de uma seta, e consegue raptá-la. Luta com Jatayu no meio do caminho, mata Jatayu, e ela deixa os seus pertences com os macacos, né? Ela deixa cair os seus pertences com os macacos, que depois vão ajudar rama a resgatá-la, né? Então é isso. A gente se vê, então, no próximo vídeo, no próximo capítulo, que será o capítulo 20, que é intitulado A Terrível Descoberta de Rama. Então a gente se vê lá, pessoal. Ragu Patiragavarajaram Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna.